Você vai me agradecer depois dessa receita. Sobremesa com apenas 3 ingredientes diferentes fica deliciosa. Então vou começar aqui no liquidificador. Se você quiser pode bater mesmo em um recipiente com a espátula ou um fuê. Vamos começar adicionando 2 caixinhas de leite condensado. Não se preocupe que no final você vai ver que não vai ficar doce demais, não vai ficar enjoativo, vai ficar perfeito. Adicionou as 2 caixinhas de leite condensado. Em seguida vou colocar aqui 100ml de suco de limão. Aqui eu também não fiz a adição de água, coloquei e eu espremi 3 limões tai chi. Então esse azedinho aqui já vai quebrar o açúcar do leite condensado. É só liquidificar tudo muito bem até ficar na consistência de mousse. Tudo bem liquidificado. Vou pegar aqui um recipiente, uma forma de sua preferência. Não precisa untar a forma. É só adicionar aqui e dividir em 3 partes. Você dá uma olhada como já fica consistente e grudando aqui no fundo do copo do liquidificador. Então vou adicionar aqui, dividido em 3 partes. Vou adicionar a minha primeira parte aqui do nosso creme. Em seguida vou colocar aqui nosso biscoito. Pode ser o biscoito maiseno. Estou usando esse biscoito aqui de rosquinha sabor chocolate. Então vamos adicionar a nossa segunda parte da nossa massa aqui, do nosso creme. Então vamos adicionar mais uma camada de biscoito. Então por último aqui, todo o restante que sobrou da nossa massa. Para ele ficar bem mais bonitão e mais gostoso, vamos pegar aqui um triturador. Pode ser no liquidificador também. E vamos triturar aqui um pouco do nosso biscoito para ele ficar todo esfarelado. Se você não quiser usar nem o triturador, nem o liquidificador, pode triturar mesmo em um saquinho aí para ele ficar só o farelo. Tudo bem triturado. Então é só adicionar aqui na cobertura da nossa sobremesa. Feito isso, meus amigos, é só levar na geladeira por duas horas até ficar bem consistente. Então a nossa sobremesa já está pronta. Lembrando que essa sobremesa a gente não desenforma. Então a gente corta aqui um pedaço e a gente já se serve, hincando já as nossas porções. Eu já vou mostrar para vocês, eu vou arrancar aqui o primeiro pedaço. E dá uma olhada, meus amigos. Fica super consistente. Fica bonitão. Fica parecendo aí um pavê. E é claro, o mais importante, fica delicioso. Já peguei aqui um pedaço para eu experimentar. E meus amigos, aqui em casa, todo mundo amou. Então faça na casa de vocês que tenho certeza que todos vocês vão amar. E bom apetite. Tchau. 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 Tchau.